Esse caba-se ao abraçar o seu lugar Que faz nascer os galhos do arvoreto E faz a lua nascer, nascer Lá em Vila Isabel, quem é bacharel Não tem medo de pão em um lar São Paulo da Caça, Minas da Leite E a Vila Isabel, quem é bacharel Lá em Vila, quem é bacharel Não tem medo de pão em um lar E não tem medo de pão em um lar E o nome de princípio Lá em Vila, quem é bacharel 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 Mãe, estima que diga, me lembra da sua parte, meu sonho, eu sou a mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música de abertura